Vou utilizar o molde da apostila terceira edição, cortei no feltro, agora eu colo a argola e o tassel também. No passo seguinte, utilizando uma flor de fita, que já tem passo a passo aqui no canal, é só colar e aí depois colocar a meia perla. Já está pronto! Olha essas outras ideias feitas com moldes da mesma apostila. Quem se interessou é só adquirir através do link que está aqui na descrição do vídeo.